Quando você estiver assistindo filmes de terror, de suspense, observe muito a sua reação. Se você é daquele tipo de pessoa que assiste esse gênero de filme e não sente nada, você consegue, teu cérebro consegue assimilar aquilo como uma ficção e não causa nenhum tipo de emoção em você, beleza, pode continuar assistindo. Mas se você, ao assistir esse tipo de conteúdo, você sente descarga de adrenalina, você sente medo, todo o teu corpo reage de forma realmente com medo daquela situação, não assista mais. Por quê? Você está ali trabalhando com teu chakra básico, que está acionando as tuas supra-renais, a produção de adrenalina, blá, blá, blá. Então, todo o teu corpo está reagindo como se fosse a uma situação real. E isso te coloca na frequência do medo. E o que acontece quando a gente fica na frequência do medo? A gente atrai situações que nos colocam com medo. Então, a sua vida começa, de repente, a atrair assaltos, situações de perigo. E aí você não sabe por quê. É só porque você é viciada em assistir filme de terror. Fica esperta, hein?